Você sabe o que significa a palavra cybercrime? São os crimes virtuais. Além da tela do computador, existe um mundo que muita gente não conhece. Aliás, grande parte de nós não conhece. O mundo de hackers, de crackers e pessoas muito mal intencionadas. E é um clique. Ponto. Clicou no mouse e a gente pode pôr tudo a perder. Senhas, dados bancários, dinheiro, vírus, fotos vazadas, fotos íntimas. É preciso ter cuidado para não ser a próxima vítima. Não é nome de novela, não é verdade isso. A reportagem especial do BG de hoje é do Emanuel Perim. Como é que a gente se defende dessas coisas, hein? Balança. De que tipo de crime você tem medo? Ser furado com uma faca. É roubo, eu tenho que ser, imaginou? Eu acho que é assalto, assim, né? Você percebeu que nas ruas o medo das pessoas é bem real. De coisas que podem acontecer nas ruas, no ambiente externo. Você já parou para pensar que a gente nunca acha que algo de mal pode acontecer quando a gente está atrás do computador? São os cybercrimes. Marina sabe muito bem como é passar por algo assim. Criar um perfil falso com a foto dela. Eu estava na farmácia com a minha mãe, já era de noite, a gente estava escolhendo algumas coisas, olhando uns esmaltes, e eu vi que um cara não parava de olhar para mim. Ele estava numa gôndola, assim, e tal. Foi chegando mais perto, foi chegando mais perto. Ele olhou para mim e perguntou, assim, Camille? Eu comecei a querer saber porque eu sabia que tinha um perfil fake meu rolando, né? Nas redes sociais. E eu, pelo nome que ele me chamou, eu pensei que tinha alguma coisa ligada a isso. Dele é Camille. Você conversa comigo pelo telefone, todas as noites. Você não lembra? A gente tem conversas bem picantes. Ele me contou detalhes que a pessoa mandava fotos em cabeça, sabe? Tipo, pelada, que eles tinham conversas, assim, bem íntimas, sabe? Tanto que eu acho que ele até ficou meio chocado quando ele descobriu que aquilo era um fake, sabe? Eu acho que nem ele acreditava que poderia ser tão, ter sido tão real assim, sabe? A proporção que tomou. O que aconteceu com a Marina está cada vez mais comum. E acredite, muita gente sequer sabe o que cybercrime quer dizer. Você já ouviu falar de cybercrime? Crime na internet? Não. Já ouviu falar de cybercrime? Não. O mundo virtual, ele é muito mais poderoso de estrago na sua vida, na sua imagem, do que um assalto. Porque o assalto vai sentir, aquele trauma é ruim, mas no outro dia a sua vida vai melhorando, vai melhorando e você nunca mais vai ver aquilo. Enquanto que o crime virtual na internet, ele é eterno. Vanderson é perito em crimes virtuais. Acompanhou de perto casos de grande repercussão, como de uma jornalista do Paraná que teve o perfil hackeado. No começo do relacionamento, ela manteve, fez até um noivado com uma pessoa e ela acabou fazendo as suas fotos íntimas por uma questão particular. E ela quis terminar o relacionamento e ele falou que se terminasse, ele iria jogar aquelas fotos. Sua chantagem. A chantagem. E ele jogou essas fotos realmente na internet. Ela passou dois anos procurando ajuda, porque se espalhou e ele ainda taxava ela como garota de programa, dando telefone, endereço. Os filhos se sentiram. Foi um horror. A vida dessa mulher virou um pesadelo. É como se eu tivesse sido assassinada e tudo aquilo, assim, foi muito doloroso, porque as pessoas não entendiam o caso. Então, além de eu ter sido assassinada, é como se minha vida fosse roubada. Recentemente, Rose conseguiu na justiça uma indenização contra o ex-namorado. Marina também conseguiu descobrir quem fez o cybercrime com ela. Eu levei lá todas as provas que eu havia recolhido, o número de WhatsApp, os perfis fakes, né? E por esse número, eles conseguiram localizar quem foi o autor desse crime. Pra mim, foi um choque, porque era uma pessoa que eu conhecia, né? Que eu jamais ia imaginar que isso poderia vir dela, né? Uma pessoa que frequentava a minha casa, era bem ligada à minha família até uma certa época da minha vida, né? E ele foi... Aí, da delegacia, falaram, ó, a gente vai chamar ele pra depor, vamos ver o que ele vai falar. Lá, né? Chamaram ele pra depor, ele assumiu de primeira, né? Tanto que depois que ele foi lá, me ligaram, olha, ele assumiu, né? Ele parece estar arrependido, mas agora a gente quer saber de você. Você vai levar isso adiante? Porque aí partia de mim, né? Querer continuar ou encerrar por ali. Eu falei, não, eu quero ir adiante, né? Eu quero abrir um processo. Aí o processo até foi danos morais e falsidade ideológica. É, falsidade ideológica, né? É, todo cuidado é pouco quando o assunto são os perigos da internet. A principal fonte de segurança é a informação. Da mesma forma como o bandido se informa pra cometer aquele crime, nós, usuários, temos que estar cientes das ferramentas que nós estamos usando. Como, por exemplo, ferramenta de antivírus no seu computador, no seu celular. Ferramentas de segurança. É só procurar na internet. Da mesma forma que você procura uma roupa, você pode procurar ferramentas que podem te proteger. E vai em sites também que informem quais são os crimes mais comuns que os criminosos estão cometendo.